E aí pessoal, aqui quem falou o AQ666 e estamos aqui de volta em Unturned, dessa vez aqui para matar o temível Mega Zombie. Eu acabei de matar um deles, tem dois aqui que spawnam na cúpula. E bom, eu estou aqui com o meu amigo Vinicius, que é um inscrito do canal. Então, ó Vinicius, eu atiro neles e saio correndo. E você fez isso primeiro, fodeu. Corre, corre, corre negada. Cuidado Vinicius, ele vai te bater. Boa! Mata! Boa, 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 boa. Bom, tem uma mira aqui, não sei se essa mira aqui é a mira que a minha. Não tem nem espaço no inventário. Ó, vou dropar essa daqui, ó. Se você quiser usar na sua arma, ó. Ó, tem mais um Tactical Laser. Pega esse Tactical Laser para você. Caramba! Bom, estamos aqui na Scorpion 7. A gente veio aqui para matar o Mega Zombie. Só que deu muito problema. A Jessica também estava aqui no server, só que... Deu muito problema técnico e ela teve que sair. Deixa eu ver aqui. A gente estava aqui realmente para construir a nossa base. E a gente teve a ideia de vir aqui para pegar Trália Militar. Por causa que esse daqui é o único lugar que dropa Trália Militar. E a maneira mais rápida de dropar esse tipo de item é matando o Mega Zombie. Como eu estou aqui no server, eu sou admin, ele... Ele está com o admin também? Não. Ele não está com o admin por causa que o server tinha caído. Quando eu tinha dado o admin para ele. Mas não se preocupa, depois eu te dou o admin, cara. Tem MRE aqui, ó. Pega essa MRE. É boa essa comida aí. Bom. Já que a gente está a pé aqui... Eu vou ter que tomar medidas drásticas. A gente vai ter que ir a pé até uma área urbana ou alguma coisa assim... Para procurar um veículo... Para sair desse lugar. É o Tactical Laser no modo da hora, velho. Isso aqui é um tanto inútil. Tipo, só fica esse pontinho aqui. Nossa. É muito inútil isso daqui. Provavelmente pela cor do céu vai dar a lua cheia. Então a gente tem que vazar daqui, cara. Adoro a lua cheia. Sei. Mas você vai enfrentar o zumbi aí com o Oliver Melit. Dá um soco e ele te estupra. Cadê você? Caralho. Cadê você? Mano. Amiguinho. Cara, cadê você, velho? Está lá em cima. A gente vai ter que sair daqui, cara. A gente precisa de um veículo. Não tem carro nenhum aqui. Não tem carro nenhum aqui. A gente vai ter que sair daqui. Ó, tem caixa de munição militar aqui, se você quiser. Ali, ó. Ali no fundo. Ali. Carrega aí suas armas. Aperta R e carrega elas. Tá. Beleza. Estão pelo menos carregados agora. Vem comigo. Vamos procurar um carro. Ó os Justin Bieber preso no vidro. Deveria ter vidro, né? No Unturned. Sei lá. Você... Encontra alguma coisa. Nossa. Tem um agulho vermelhão aqui. Meu, isso daqui vai dar bosta. Já tô vendo tudo. Isso daqui vai dar bosta, mano. Na moral. Eu já tô prevendo que vai dar bosta. Se o Mega Zombie ficar com o olho vermelho, a gente tá fudido, cara. Ele vai ficar mais rápido. Ele já é mais rápido que o humano. Mas já tendo todas as skills cheias, vai ser duro matar ele quando ele tiver em modo Mega Zombie de lua cheia. Ele vai ficar, tipo, que nem o macacão do Dragon Ball, saca? Então a gente tem que vazar daqui. Tá. Eu acho que se a gente ir reto... Deixa eu ver. A gente tem que ir pra... Quilcan. Que lá provavelmente deve ter um carro ou uma daquelas motos. Ou duas daquelas motos. E aí a gente pode pegar pra voltar pra casa. Por causa que não é bom a gente ficar aqui na neve. Ah, pra vocês, você gosta do frio, né, cara? Vem comigo. Continua andando. Nossa, que susto. Você teleportou do nada. Sério, mano. Você tá parecendo o Pyro do TF2. Ok. Bom, o nosso amigo aqui, ele é um inscrito do canal, ele tinha deixado o Skype dele nos comentários. Infelizmente o pai dele não deixou eu usar o headset pra participar do vídeo. Mas não tem muito problema. Cara, a gente tá andando há dias e não estamos chegando a lugar algum. Caraca, é bem longe, hein. Cara, cadê você? Ah, tô vendo ali seus olhinhos verdes. Deixa eu ver. É, só ir reto. Essa área, se perder na neve aqui é muito fácil. Incrivelmente fácil. Tipo, tudo parece igual aqui na neve. Foda é isso. Acho que eles deveriam ter adicionado bússola no jogo. Um item de bússola que você achasse se equipasse ele na sua roupa. Aí você teria como saber onde que é norte e sul. Essa setinha aqui, ela às vezes buga, ela fica virada pra cima. Aí você não sabe se você tá andando reto ou se você tá andando pra cima. Principalmente quando você tá num carro. Ou acontece esse bug. Se você quiser correr de shift, também pode ir, cara, pra eu me alcançar. Bom, deixa eu ver onde que a gente tá agora. Eu acho que é logo na frente. Vem comigo, corre. Eu tô vendo alguma coisa aqui na frente. Eita, lelê. Cara. É um avião caído, cara. Olha só. O avião caiu aqui, ó. Caralho, um gerador. Mano, eu achei um gerador. Que foda. Esse item é raro. Tem uma moto aqui, só que ela tá fumaçando. Peraí, deixa eu arrumar ela. Vixe, eu deixei o... Aquele negócio de... De reparar veículo lá. Será que tem um aqui? Tem um tijolo, caralho. Eu tinha um tijolo aqui. Eu tenho muito item espalhado aqui na neve. Cadê você? Cadê você? Eu só tenho espaço pra um... Se você quiser... Bom, perto daqui tem um aeroporto. Eu acho que se a gente for pro aeroporto... Você consegue um carro. Não, já sei. Fica... Fica aqui. Eu vou até o aeroporto e pego um carro. Beleza? Não, eu vou com isso daqui... Que isso daqui é mais rápido. E isso daqui tá quase quebrando. Então, tipo, é perigoso demais. Tipo, ir nós dois. Deixa eu ver. Se tivesse pelo menos alguma coisa pra reparar isso... Ah, eu tenho, eu tenho. Peraí. Eu tenho um negócio pra reparar. Aí, reparei. Eu vou lá... Pego... Pego um carro e volto pra cá, ok? Assim que eu saio desse caixote. Não se preocupe, meu amigo. Eu volto pra te buscar. É, pra lá. Tipo, ele já ficou tenso, mas ok. Tá. Não é muito longe daqui, então vai dar pra mim... Vá buscar ele e... Caralho. Por que eu não tô indo pro lugar certo? Viu, gente? A setinha buga, então... É difícil a gente saber pra que lado a gente tá indo. Viu só? É pra lá. A setinha buga quando a gente tá dentro de um carro. Aí, cheguei no aeroporto. Caralho, passou um tanque de guerra aqui. Tá, achei um carro. Bom... Muita gasolina ele não tem, mas é o suficiente pra mim ir lá e resgatar meu amigo. Ok. Deixa eu ver pra que lado eu tô indo. Tô indo certo. Por aí, pela cabeceira da pista, sai reto. O avião ele não foi muito longe quando caiu, então... É aqui mesmo. Caralho, tem muita árvore aqui. Acho que isso deve ter... Aí, ó. Cheguei. Tô aqui no avião. Cheguei onde que aconteceu o acidente. Aparentemente esse avião ia pousar. Aqui, ó. Tô aqui. Rápido. Entra aí. Pera aí, eu vou... Eu vou colocar gasolina no carro, beleza? Tô com um tanque aqui de gasolina. Tá, entra aí, entra aí. Entra aí no carro. É, pra economizar combustível. Gasta gasolina quando você deixa o farol aceso. Deixa eu ver... Onde que a gente tá? Deixa eu ver... Bom, tem que ver exatamente onde que a gente tá toda hora. Caralho, a gente tá subindo. É, realmente esse bug de... Da seta do... Pra ver onde que a gente tá indo. É um problema grande aqui do Unturned agora. Parece que quando você tá dentro do carro, ela fica pra cima. Independente da direção que você tá indo. Que ferra muito as coisas. Você fica perdido. Caralho! É... Cara... Sai do carro, rapidão. É... Acredito que aconteceu um acidente aqui. Bom, pelo menos eu tinha isso, né? Pra... Terminizar os problemas. Entra aí. Tá, o foda é que a gente pode acabar se perdendo na neve agora, né? Mas ok. Caralho! É, essa seta aqui tá totalmente maluca. Essa seta tá louca, meu. Sério. Ela tá só olhando pra cima. Não dá pra saber pra que lado a gente tá indo. Tá, a gente tá descendo. Vamos tentar ir reto agora. E tomar cuidado pra não capotar. Por causa que, meu, sem a gente capotar a gente tá fudido. Não, não atira de dentro do carro, que você tá quebrando ele. Ih, caralho. Quanta merda, velho. Ele saiu do carro. Desculpa, mano. Eu pensei que você tava dentro do carro. Mano, você fez o carro pegar fogo, velho. O carro tá fumaçando. Vai, entra no carro. Tá ok, né, cara? Mas toma cuidado. Por causa que... A gente precisa desse carro pra sobreviver. Tá, matamos o Mega Zombie. E você quer matar a gente da maneira mais ridícula possível. Ok. Eu sei que foi sem querer, mas... Toma cuidado, cara. Nossa vida ainda depende dessa bosta. Caralho. A gente tá literalmente perdido na neve. Agora o carro tá devagar. Que bosta, a gente se fudeu. Acho que se a gente fosse a pé, a gente chegava lá mais rápido. Na moral. Bom, pelo menos aí a gente já tá chegando na estrada. Você tem um tanque de combustível? Porque senão a gente vai ter que ir a pé. Por causa que já tava com 5% de gasolina. Esse lugar aqui é todo igual. O ruim é isso. Chegamos na estrada. Boa. Tá vazando o combustível? Porra, que droga. Então a gente vai ter que ir pra cidade. Sai do carro. Pelo menos deu pra chegar até aqui, né? Tem um carro de polícia aqui com 17 de combustível. A gente pode usar ele. Deixa eu ver. Aê. Vamos simbora daqui. Ó, tem uma moto ali de neve. Vamos ligar muito pra isso não. O que tá me preocupando era esse negócio da neve. Que... Tá muito, muito, muito bugado. Olha um alce. Legal. Eu gostei do alce. Ele é bonito. Só que eu acho que eles deveriam adicionar o lobo. Ia ser foda. Tipo, sei lá. Poder... Treinar um lobo. Já estamos chegando em casa. Esse carro de polícia tá quebrado. Você já percebeu, né? Ele tá muito lento. Beleza. Chegamos em casa depois de um dia conturbado aqui. A gente se perdeu na neve. Temos aqui com o nosso amigo aqui. Temos aqui com o nosso amigo aqui. Segura o C e aperta o Wave. Esse faz isso, ó. Assim, ó. Uh... Aperta C, ó. Que é isso, spender? Oh, não! Não atira em mim! Legal. Esse daqui é o Point, que é o... Ixi. Beleza. Tem esse daqui é o Point. Vamos apontar pra pessoa. Eu seguro o C O botãozinho C Vai aparecer 3 comandos na tela Você clica em um deles Tira a arma da mão Tira a arma da mão Isso Agora eu seguro o C Isso Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito E é isso O Alguém falou O Alguém vazou E fui Não se esquece de passar no canal dos parceiros Recomendo aí o canal da Jessiquinha Que é o canal 2 E é isso E fui Tchau mano Dá tchauzinho pra galera Tchau